Estamos de volta e jovens de 15 a 24 anos de famílias com renda mensal de até dois salários mínimos, o que dá hoje R$ 2.400, podem solicitar o ID Jovem. O documento traz uma série de benefícios e quem vai explicar para a gente é o Rodolfo Pardini, que está na redação, na nossa redação de jornalismo. Rodolfo, fala para a gente quais os benefícios então de se inscrever, de aderir a esse programa. Boa tarde. Oi, Jéssica. Boa tarde para você e a todos. São inúmeras vantagens porque quem possui esse aplicativo consegue descontos de até meia entrada em eventos culturais, artísticos, de esporte. Tem, por exemplo, desconto em passagens de ônibus que fazem o trajeto interestadual, ou seja, vale muito a pena porque você vai acabar tendo essas condições diferenciadas aí. Só que para conseguir, para participar, a família não pode ultrapassar uma renda mensal de até dois salários mínimos, que chega a R$ 2.424. E também precisa estar cadastrado no CADÚNICO, que é aquele cadastro do governo federal que regula as pessoas, que cadastra as pessoas que fazem parte e que recebem algum benefício social. Então, a pessoa, para baixar esse ID Jovem, pode entrar na loja de aplicativos do celular e digitar lá, ID Jovem 2.0. Esse documento tem validade por até seis meses, só que ele pode ser renovado ao longo desse período. Para você conseguir essas vantagens, você tem duas opções. Ou você imprime uma versão e apresenta junto com um documento de identificação com foto, ou você usa o seu documento de identificação com foto com a versão digital do ID Jovem 2.0. Esse programa é do governo federal, já existe desde 2016 e beneficiou até agora mais de 3 milhões de jovens. Vale muito a pena, então, você que faz parte e pode ter esses benefícios, entra lá na lojinha do seu celular, vai lá e digita ID Jovem 2.0, se cadastra e desfrute desses benefícios todos. Jéssica. Exatamente. É como se fosse, né, Pardini, uma carteirinha de estudante, mas então é voltado para esse público que tem uma renda menor. E se é direito, tem que se cadastrar e tem que realmente aproveitar baixando certinho o aplicativo e fazendo ali todo o cadastro. Obrigada, então. Bom trabalho.